Salve! Tranquilão, galera? Aqui quem fala é o Inês. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E, bom, é o seguinte, cara. Hoje nós estamos aqui em o Não Escolha a Porta Errada. Porém, o Não Escolha a Porta Errada de hoje vai ser da Records of Ragnarok. Sim, o Adam do nosso guerra, eu diria. É, exatamente o Adam do nosso guerra. Então, eu chamei meus amigos aqui, chamei o Kratos... Cadê ele, Kratos? Itália. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. É... Não é possível, não, mano. Vai lá, Kratos. Entra você que você não tem namorada. Verdade. E nem uma fofeia, o Kratos pata, reversa e vindo. Dá pra sair daí, seu merda? E aí, mano? Peraí, peraí. É fácil resolver isso aí, né? Aqui, ó. Ah, gente, né? Valeu, 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 valeu. Tem que companhia pra quê? Quebrar essa merda aqui também, que isso aqui é uma mentira. Quebrar essa outra coisa também é mentira. Isso aí eu vou deixar. Mano, sai daí, ô! Mano, que merda é essa aqui, reversa? Onde você fez uma... Deixa que eu ter uma banheira nesse mapa, mano. É, cara. Tudo na casa tem banheira, certo? Eu tô tomando banho aqui. Vocês invadiram aqui a minha propriedade. Me segue aqui. Nem deu tempo de colocar roupa, mano. Cara, cadê a banheira dessa casa? Então, mano, é... Você falou que toda casa tem banheira. Cadê a beira daquela dali? E dessa outra aqui, ó. Tá no porão. Ah, no porão. E dessa outra casa aqui, então? Cadê a banheira dela? Então, né, velho? Aí é com o mapa maker. Cara, você fez uma banheira naquela casa, velho. Eu tenho certeza absoluta que você fez essa banheira. Eu fiz, eu fiz. Você realmente não tem o que fazer da vida, mano. Bom, eu vou explicar pro pessoal como é que funciona essa série aqui. Cara, coloca uma roupa, mano. Pelo amor de Deus, velho. Então, você entrou na minha casa. Vai lá, cara. Então vai lá, cara. Volta lá pra sua casa e coloca uma roupa, mano. Meu Deus do céu. Vou explicar pra vocês como é que funciona. Basicamente, a gente tem várias portas diferentes, cada uma de uma cor. Em cada uma dessas portas, galera, vai ter um modo dentro do baú. Esse modo, basicamente... É, a gente pode dizer, vai ser um modo de Records of Ragnarok. Provavelmente um modo muito forte, não sei. Talvez... Talvez um modo muito fraco? Talvez. Então, bom. Literalmente, cada porta tem um modo diferente. É aquele que mais ganhar PVPs utilizando o modo que pegou. Ele é o grande vencedor de hoje. Considerado o melhor de hoje. O mais sortudo também. Caracota sua skin, merda! Caraca, cara. Esse maluco tem algum tipo de problema, velho. Não, só esse é o último agora. Vamos tirar PVP pra você, Kratos. Vai, vamos. Ah, cara. Vai se ferrar, mano. Vai, vamos lá. Colocou sua skin? Ah, colocou. Boa. Vamos lá. Vai, vamos tirar uma PVP. No 3... No 3 tá valendo, hein. 1, 2, 3... Ih, GG. Vamos. É sério que todo mundo vai se esconder? É, achei feio. É, né? Achei feio o quê? O double jump? Nada a ver, mano. Verme deu crítico. É, mano. Cara, eu acho que o Kratos fala a palavra verme mais do que ele fala qualquer outra coisa no universo, velho. O vocabulário dele deve ser verme, 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 verme. Seu verme verde! Bom, eu sou o primeiro, então. Azul. Legal. E aí, Kratos? É, Kratos. Se você pegar preto ou cinza... Quer trocar, velho? Se eu troco azul por cinza. Vou pegar rosa. Pegou branco. Eu troco azul por cinza. Aí, eu tomei. Eu nunca vou trocar com o Kratos, então. É que eu não... Tá bom, não troca mesmo, não. Branco foi bom? Uh, que da hora. Caraca, branco é Zeus. Zeus, não, idiota. É, não, é Zeus, sim. Eu ia falar Thor, mas é Zeus. Caraca, Poseidon, Zeus, e eu vou pegar o quê? Zeus! O meu é o Zeus mais forte, pessoal. É, mano. E a Jax é com o Kratos, certo? O meu, ele é um pouquinho mais forte, mano. O que é o Poseidon, mano? É, o Poseidon também é forte, mano. Ele é, tipo... Já em Records of Ragnarok, ele é, tipo, um dos 12, 12, né? Ou 13, não sei. Deuses que estão ao lado de Zeus, mano. Tipo, os braços. Ah, legal. Bom, foi mal, mano. Tá aí o spoiler. Mas é tão spoiler assim. Bom, cara, esse PVP vai ser da hora. Ah! Ah, mas ele tá em desvantagem, Kratos. O quê? Não tem a... Não tem speed. Não, não tem tridente. E não tem speed também. Speed tem, esse modo. Ele tem speed, sim. Tem, não. Tem, claro que tem. Ele correu. Não, ele correu lerdo comparado a nós, tá ligado? Mas ele... É, ele tá sem o tridente, vai ser suave. Ele tá sem a arma do Poseidon. Ele não tem nenhum tridente, nem a arma do Poseidon. Ih, rapaz. Qualquer coisa que ele utilizar vai ser fraco contra nós. Vamos lá, no 3? Vai. 1, 2, 3 e GG. Dupla de Zeus contra um... Não, Zeus. É o ligado, né, mano? Poseidon. Poseidon não é muito bem, não, mano. Acho que o Poseidon não é um cara muito bom, não. Poseidon é que... Poseidon não é um cara muito bom, não, mano. Ele... E aí, Poseidon? Não, é formal, mano. Ah, então tá bom. Então, vamos quebrar o pau aqui, todo mundo. É isso. Vamos lá. Oh, a gente vai precisar de pegar a espada, mano. Então, porque vocês não me dão muito pena. É, vamos com a de madeira. Eu acho que dá pra PVP, não? Nada, não. Pelo menos pra mim não deu PVP, não, mano. Vocês dão muito pouquinho dano em mim, manda bem a real. E aí, Poseidon? É, eu sou os meus dois. E aí, mano? É, eu sou os meus dois. Os seus... Os seus... Os seus possidões são espancados, mano. Os seus... Big Pong aqui, mano. Manos, mandar reals... Ah, mano, sem a... Sem o bagulho, isso não me dá quase nada de dano em reverse. Tipo, quase, quase nada. Tipo, nenhum de vocês me dá quase nada de dano. Eu sou, tipo, muito superior, velho. Muito, tipo, muito, muito superior mesmo. E aí, reverse? Ixi, está fugindo. Ixi, menos um. Menos um. Menos um pra conta do pai. É, foi mesmo, realmente. Menos um pra conta do pai. Menos dois? Menos dois, cratão. Menos dois. Boa. Galera, sem o meu de consolo, vocês conseguiram arrancar duas barras de vida minha. E quantos você tem? Duas, quatro, seis, sete. Meu Deus. Faltou só cinco. Eu quero pegar o Thor pra me representar. Cara. Meu Deus do céu. Bom, sou o primeiro. Crata, segundo. Reverse é o último. Pay. Merda, né? Opa, verdão pro pai. Ô, bosta, mano. Não troco. Nem eu. É a segunda cor favorita. Foi mal. Ai, cara. Fala comigo não, mano. Tô, tava pegando pão pra todo mundo aqui, velho. Você é acreditado, né? Seus distribuiu o pão. Vamos ver aqui. Uh, ok, né? Ah, tá hora. O rosa tá legal. Tá ruim, não. Tá, tá. Peguei o Thor. Ah, caraca. Adão? Mas é o Adão com os olhos? Ah, não. É o Adão normal. Mas você acha que é forte, hein? É forte? Não, óbvio que é forte. Todos, mano. Ah, o modo dos três aqui são fortes, velho. Ele tá de Adão, você tá de... Tá de Sasaki? É isso? É o modo novo, né? Deixa eu ver como é que ele é. É. A skin dele fica mais fininha em você, mano. Fica, tipo, os braços sobra. Sim. É, então. É, meio estranho. Ah, a real dos eus também fica meio diferente em mim. Os braços tão fininhos. Todas ficam... É, tá meio diferentinho. Eu nunca tinha parado pra anotar isso, acredita? Nem eu. É porque, falando a verdade, é do Thor, né? É porque é do Thor, tipo, eu nunca tinha parado pra perceber. Agora, se eu tivesse um martelão do Thor aqui comigo... Aí seria... Aí seria, GG, mas eu não tenho. Então, bom, vamos de espadinha de madeira. Tão preparados? Vamos. Vai, no 3, hein? 1, 2, 3 e valendo! Cara, o modo do Kratos... A gente tem o foco mais forte. Cara, o modo do Kratos é o único modo de frente que a gente não sabe qual é a força. Ele tá aqui, velho. Mano, eu não tenho foco, eu não tenho foco não, mano. Meu bagulho é PVP, velho. Meu bagulho é PVP. Não, não, não. Na última a gente tava fechadão. E quem me dá dano... Na última a gente tava fechadão, Kratos, porque, tipo, você tá ligado? Nós era Zeus, tá ligado? Mas nessa aqui, mano... Bem bem que eu reverse o outro, mano. Ih, já tá correndo, já? Tá correndo, já? Tá correndo, já, Adão? Tá correndo, já, Adão? Tá correndo, já, Adão? Tá indo atrás da Eva, já, Adão? Vai lá, vai lá procurar ela. Cadê, mano? Você saiu da arena. Toma. Borreu, já era. Boa noite. Boa noite. Boa noite pro Adão. Agora ficou... Ah, ficou eu. Ah, não, verdade. Os dois eram humanos, eu era deus. Ah, bom. Dois humanos contra um deus. O que será que vai ganhar aqui? Thor é forte, tá ligado, né? Thor mesmo... Thor é o mais forte, hein? Thor mesmo fraco, ele é forte, mano. Não tem como não. Não, o Thor é muito roubado. Ixi, mas eu acho que ele não é tão roubado quanto Sasaki não, hein? Ai, 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 ai. Você entrou no combo infinito do Nemafu, Kratos. Não, não, você... Você acertou. Você, cara... Você tinha caído no combo infinito do Nemafu, mano. Não deu sorte, hein? Caraca, deu muita sorte. Ficou com quantas marras de vida ainda? E aí, perdeu Pratos? Doze e meia. Cara, o modo dele é muito mais forte que o nosso. O Sasaki é forte. É, ele é muito, muito mais forte que a gente. Percebido. É, é. Se ele for com duas e meia, é o tanto de tapa que eu acertei nele, mano. Vai lá, Kratos. Então é o primeiro. Então tá um a um a zero. Dani, você pegou essa cor também. É, vai, vai, vai. Percebido a amarela. Amarela. Vai, 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 vai. Ah! Agora eu vi. Agora eu vi. Reverse, quer trocar sem ver os modos? Eu sei. Quer trocar, né? Não, não, Ine. Eu sei. Eu sei o meu, você sabe o teu. Quer trocar sem ver os modos? Não, não. Troca comigo, né? Troca com você, mano. É. Calma aí, deixa eu só ver quantos efeitos o meu modo tem. Porque eu quero garantir isso, ó. Se o seu modo for muito fraco, mano. Peguei o modo muito ruim, eu peguei o Thor. Mano, eu troco sem ver. Vamos fazer o seguinte, ó. Coloca os seus num baú, coloca os meus nos outros. Vai, eu vou colocar o meu no vermelho. Vou colocar o meu no roxo. Deixa eu ver. Tá, vai lá. Você tá zoando, meu irmão? Não, para. Para, velho. Para que na corpeta tinha isso. Para, mano. Mano, caraca, eu tô fogueiro, velho. Calma aí, tem que tirar meus efeitos, velho. Ah, mano, eu tô full guerreiro, mano. O que você tem, Reverse? O que você tem? Ô, tomou fazer justo. Vai vocês na mão, pelo menos, né, mano? Poxa. Ah, demorou. Quer ver, dá um tapa em mim na mão. Só para ver o meu bagulho. Ah, vai com a espada, vai com a espada. Dá um tapa com a espada. Dá um tapa com a espada. Pode ir, pode ir com a espada. Vai com a espada, Reverse. Deixa eu ver, dá um tapa. Pode ir, pode ir. Beleza, vamos lá, vamos, vamos, vamos. Tá pvp. Não vou correr, não. Então vamos, então vamos, então vamos. Não vou correr, não. Vai ser meio foda. Sabe a diferença, né? Que você, tipo, não tem velocidade. Nós temos. Mano, eu não tenho nada. Não tenho nada. A diferença é essa. Eu não tenho nada. Essa é a diferença. Vai. Um, dois, três e GG. Mano, eu sou um player normal contra dois desgraçados, mano. Um é um humano muito foda, Adão. E o outro é um deus. Nossa, o Adão dá muito dano. E aí, galera? Cheguei, mano. Cheguei, velho. Cheguei, galera. Ô, B. Ô, eu tô pensando positivo. Eu tenho uma cap. Nossa, eu entro dando. Mano, você tá... É, eu tenho uma cap. Nesse bagulho vem uma cap. Aperta aqui, ó. E o Ine tem sharpening 5 aí, mano. É, real. O meu é sharpening 5. O meu é sharpening 5. Cap, Kratos, acho que você foi pujo. É, ele vai matar. Eu acho que você foi... Nossa. Caraca, o Kratos foi primeiro. Sobrou eu e Adão. E aí, Adão. Quer lutar contra o guerreiro aqui, mano? Sim. Opa, ainda tem cap ainda. Eita, pô. Mano, você não toma dano pra mim, né? Ô, toma. Pô, um pouco, as GG, então. É pior que o Adão, né? Ele é Adão, mano. Adão é muito forte, mano. Ele é muito rápido, tá ligado? Não é nem a questão de ser muito forte. A questão é que ele é muito revelóis, mano. Eu sou, tipo... Eu sou um tanque de guerra, tá ligado? Mas ele tá tomando um combo. É, mano. Não, na real os dois tá acertando. Mas eu sou um tanque de guerra, tá ligado? Vou morrer antes. Vou morrer não. Boa, GG. Aê, reverse. Agora ferrou o reverse. Aê, reverse. Agora o pai tá de cap, mano. Nossa, mas não tem como, mano. Ele gira. Literalmente ele tá me girando, velho. Pra mim acertar um combo nele é muito mais fácil de me acertar 10 combos, mano. Mano, se eu ganhar isso aqui... Se eu ganhar isso aqui, velho, eu posso trocar meu nome, mano. Literalmente eu posso trocar meu nome. Isso é engraçado. Cara, eu vou ganhar um duelo de deuses com uma espada de nederito, velho. Que mundo eu tô? Será que você vai ganhar? Cara, não sei. Eita, pô, quebrou alguma coisa. Se você ganhar, eu vou ficar triste, mano. Caraca, quebrou o quê? Quebrou o quê? Foi meu? Nada, nada, nada. Foi a espada... Ah, foi a espada reverse. Foi a calça, não? Foi a calça? Não, 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 não. Matei! Eu matei! Eu matei! Eu matei! Eu matei, Crátis! Eu matei um deus e eu matei... Não, dois humanos, se quiser, é muito forte. Eu matei Adão e Lumpu com uma espada de nederito. Você é um guerreiro com uma cap, né, velho? Cara, pra você ver, né, como uma cap é muito poderosa, né, cara? Agora nos guerras eu só vou andar com cap e nederito, mano. Não mando mais com nada. Quanto triste, mano. Só vou andar de... Mano, você trocou, Crátis. Pior que, tipo, é relativo, tá ligado? Não dá pra saber se você ia ganhar... Ah, quando eu como a cap eu ganho resistência, pô. Tem essa também. Sim. Ah, por isso. Eu ganhei resistência 1. Mas você tancou nós dois sem cap. Eu tanquei... Na verdade, eu tanquei você sem cap, o Crátis, o Reverse, não. Pior que eu troquei meu modo com você muito na esperança de, tipo... De que teu modo era, sei lá, mano, algo mais... Porque o meu, o Lubu, é o mais fraco de todos os modos que tem aí. Aí quando você falou de trocar, eu falei, mano, o dele com certeza é mais forte que o meu. Quando eu vi uma armadura no baú, eu fiquei muito triste, mano. Eu fiquei, tipo, muito triste, mano. Não, você não tá ligado. Quando você trocou comigo, eu falei, pô, agora é GG, porque ele deve ter pegado um modo bom. Mano, eu peguei um Lubu, velho. Um dos modos mais merda. Tipo... Pô, eu ainda fechei ainda pra ver se eu iria PVP com ele. Mano, é força 3, velho. Falei, não, não dá, mano. Eu prefiro tentar trocar de modo, porque não é possível. O Crátis tinha pegado algo pior que força 3. Aí você pegou algo pior que força 3. Eu consegui pegar algo pior que algo pior. Mas tinha uma cap, pelo menos. Isso foi o que salvou, mano. E eu ainda esperei pra comer a cap no final do PVP, porque quando o Reverse me deixou com um coração, eu comia a cap. Nossa, quase você morre, né? Mano, eu fui muito sangue e frio, velho. Quando ele me deixou com dois corações, eu comecei a comer a cap, ele continuou me combando. Eu fiquei com um coração e comi a cap. Aí voltou toda a minha vida e eu ainda ganhei o regen e ainda ganhei vida extra. Então foi muito suave. Agora, se eu tivesse comido a cap no início do PVP, eu teria perdido. Não dava pra matar. Mano, o Reverse não é muito forte, velho. Esse modo do Adorno é muito poderoso, mano. Muito, muito, muito forte. É muito forte. Bom, mas enfim. Reverse, Crátis, muito obrigado. Porém, vitória pro pai. Eu pensei que esse aqui ia dar empate, mano, que a gente ia por terceiro round. Pra ser muito sincero. Também pensei. Já tava até preparando pra pôr o meu Thor aqui no baú, no EGTAN já. Vamos ver se fosse por sorte, o que cada um ia pegar. Vai lá, coloca o modo de vocês aí que você colocaria. Vamos ver quem ganharia se fosse por sorte, tá ligado? Ah, vai ganhar um Crátis. Tá, GG. Tá, o Zeus. Tá, vamos lá. Então eu sou o primeiro porque se posso... Não, o Reverse seria o primeiro porque seria o empate e ele teria que ter ganhado. Vai lá, Reverse, eu tô o primeiro. Bom, Thor. Pegou o Adão. Olha o senhor. Peguei Zeus. Caraca, Crátis, mas esse ia tá muito na bosta, hein, mano. É, mano. Você ia de Thor, velho. Você ia de Thor contra Adão e Zeus, mano. Você ia apanhar... Você ia apanhar que só... Apanhar de todos os lados. Você ia apanhar de todos os cantos, mano. Ainda bem que não foi pra sorte, velho. Graças a Deus. É, se não também eu teria perdido, eu acho. Porque Adão deve ter mais que força 4, né? Mas ia dar um PVP muito bom. É, ia dar um PVP muito bom. Mas o Adão tem mais de força 4, então o Adão já seria mais forte do que Zeus na primeira forma, mano. Bom, enfim. Ah, ganhei uma, pelo menos. É o que importa, é pelo menos competir. Até o próximo vídeo, rapaziada. Se tiver curtido, deixa aquele gostezão pra mais. Comenta uma coisa com os outros comentários. E, bom, esse aqui foi basicamente um não escolha a porta errada de Records of Ragnarok. Bom, no final ninguém esperava por essa, mas um grande guerreiro com uma armadura de netherite vale mais que dois humanos muito poderosos. Achou fácil você perder o teu merdinha? Cadê a minha espada de netherite pra me carregaçar esse maluco no soco? Cadê ele? Onde que ele tá? Tá ali. Olha, ele até caiu na água. Vai ser combado na água. Toma. Vai ser combado na água. Nossa, o que esse pai de netherite não deve nem me dar dano. Mano, ele não me dá dano de nada com... Ah, agora entendi porque netherite foi arrancado do guerra, mano. Porque, pô, a pessoa não daria dano na outra se ela tivesse netherite. Miserável. Enfim. Ó, tá de que... Ai, 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 ai. Voltou. Ah, é que ele pulou muito alto. Caraca, ele consegue pular daqui com o pulo do Adão. Desgraçado. Enfim. Até o próximo vídeo. Falou, tchau. Deixa aquele gostei só pra mais e foi.